Eu fiz três voltas ao mundo, cara. Três voltas ao mundo. Ha, menzinho. Você tá entendendo? Três voltas ao mundo, menzinho. Tá pouco, menzinho. Não, assim mais com os brothers, assim por um rolê. Também eu sei que não é muito, mas... Tá. Mas e Aspen? Aspen foi um dos picos que eu conheci sem o Cruzeiro. Puta pico, legal pra caramba. Assim, tá entendendo? É a... Sei lá. Alphaville das Américas? Sim, é. Alguns diriam Vale dos... A Barra da Tijuca. É, meu, mas não. Agora eu tô indo pra Cuxavel. Cuxavel. Cuxavel é pesado. Men, você tem que ir. É algo surreal. Tu já foi lá? Não fui. Mas vai. Vou. De tanto que tu fala de... Já falei, falei da Montblanc. Daqui a pouco eu não estiver chegando de helicóptero. Eu descendo na montanha, assim, minha galera. Vou esquiar. Eu tenho. É muito louco, Igor. Já soltei no universo aí, já. Eu não tinha visto neve até esse tempo atrás aí. Então é uma das voltas do mundo. Eu nunca vi. Nunca viu? Não. Cara, irado, hein, meu? Puta experiência legal. Queria levar minhas filhas pra ver. Eu fui no Perito Moreno, meu irmão. Eu queria levar minhas filhas, cara. Sabe um bagulho... Ah, segunda ou... Eu fui antes de... Assim, eu fui a Los Angeles quatro vezes. Três a trabalho e um eu fui de rolé. Nessa que eu fui de rolé... É puta legal, Los Angeles, hein, meu? Então, mas assim, eu fui e fiquei em quatro lugares diferentes. Uma eu fiquei... Uma eu fui... Olha, a primeira vez que eu fui foi em 2018. Eu tinha acabado de entrar pro Facebook, fazer umas lives, que foi aquilo que me proporcionou a grana pra poder investir. E eu fui...